Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do Mundo Megabyte, aqui quem fala é o Rochonildo e eu espero que você goste do vídeo porque eu vou falar sobre a Mula Sem Cabeça, um folclore brasileiro super legal mas antes, eu quero pedir ajuda pra vocês pra conseguir mil inscritos aqui, compartilha com todos, curta, comenta e compartilha vamos lá pessoal, me ajuda aí por gentileza a fazer esse canal crescer, vamos lá? No folclore brasileiro e além de outras partes da América Latina, tem a história de uma mulher que se transforma em uma mula com labaredas no lugar da cabeça que acaba ferindo as pessoas que encontra, esta punição vinha por as mulheres que mantinham relações com padres ou relações profanas tendo surgido na Península Ibérica e trago para a América Latina no período da colonização e que essa história ajudava a manter os valores morais da época, com o objetivo de impedir que as mulheres tivessem relações antes do casamento no folclore, a pessoa se transforma em Mula Sem Cabeça na passagem de quinta para sexta-feira assim permanecendo nesta condição quando o galo cantasse em outras versões, fala que o galo tinha que cantar três vezes para conseguir retornar em outras versões, poderia se interpretar que a mula tinha uma cabeça, só que estava em volta de chamas e uma cauda que estava em chamas, e o relincho seria confundido por dor se tem outras versões que se fala que pode acabar com a maldição acertando com o objeto pontiágulo do namoro, que acabaria com a maldição ou a mulher que estivesse com esta maldição fosse amaldiçada ou se a mulher que estivesse com a maldição fosse amaldiçada pelo padre sete vezes antes da missa aí conseguiria evitar esta maldição esta lenda tem outros nomes em outros países da América do Sul como Malora no México e Mula Anima na Argentina este folclore teve seu início na Península Ibérica e foi trazida para a América Latina por portugueses e espanhóis aqui no Brasil foi trazida por portugueses e separado pelo território ganhando variações com o folclore e a transformação em Mula vem por causa que na época os padres usavam a Mula como meio de transporte em Portugal durante a Idade Média e Moderna pode estar com a proximidade da lei portuguesa do século XIII que fala que o transporte oficial dos padres seria a Mula e como era um animal muito próximo aos padres e como era um animal muito próximo aos padres acabou virando símbolo na cultura popular e castigo para as mulheres que cometessem fatos profanos com os outros sacerdotes então é isso pessoal gostou do vídeo da Mula Sem Cabeças? compartilha com todos, curta e comenta aqui é isso pessoal, obrigado, até!